Eu vou apresentar uma carta no Ministro da Cultura com a carta para o Parlamento da Aruba, o Conselho da Ministra, o Unesco da Aruba e o Departamento da Cultura. Está tratando de uma carta de protesta e a carta de protesta aqui tem a ver com a implementação do tratado da Unesco para a salvaguarda da nossa gerência cultural e material. A gente está usando o lugar de salvaguarda, proteção da nossa gerência cultural e material. Para que nós vamos protestar? Na 2012, o Reino Holandês a ratificar o tratado da Unesco para a salvaguarda da gerência cultural e material e aí a passar ela dentro da vigor na Aruba. O governo aconselha-se o tratado para implementar o tratado aqui e anombra uma comissão com a que chama Grupo de Troubou Implementação do Tratado com a salvaguarda da gerência intangível ou imaterial. Com a raja como terria, na primeira lugar, para trazer um plano de implementação do tratado. Na segunda lugar, venho com uma proposição para uma comissão nacional de gerência cultural e material. e venho com uma proposição para um manejo relacionado com a investigação, educação e informação no público enquanto gerência cultural e material. Como resultado do trabalho aqui, do grupo aqui, a forma mecanismo para executar o tratado já mencionado. Segundo um pré-release de 4 de setembro de 2013, o governo de Aruba a encargar uma fundação que chama Fundação de Gerência Cultural e Material com a implementação do tratado aqui na Aruba. A fundação, segundo o pré-release aqui, tem uma diretiva, um conselho consultativo e um coordenador nacional. com o assombro e indignação de diferentes organizações e pessoas na individual, a tomar nota de essa aqui. E o assombro e a indignação tem a ver com o mecanismo aqui que o governo a encargar para vai trazer a regerência cultural e material de Aruba. Para o que você tem que participar de um mecanismo, já mencionar, tem a vista com a maioria de nós, não a forma parte de nossa gerência cultural e material debidamente. Não tem conhecimento devido de nossa gerência cultural e material, e com a maneira e tratado da visa, com a paz para nós de geração para geração. Não tem que dominar o empapamento debidamente, e não tem que ter contato estreito com o grupo cultural de base, para não poder chegar a um manejo cultural de Aruba, a maneira que deve ser. A maneira de já ser visada, o governo adunha grupo de trabalho aqui como tarefa, para vir com a proposição, para um manejo relacionado com a investigação, em quanto a nossa gerência cultural intangível, vir com a proposição em quanto a educação no público, em quanto a gerência cultural intangível, e para dar uma informação na público em quanto a nossa gerência cultural intangível.